E cá estamos com o Tyrant, muito próximo do Tiger. Talvez a batalha irá se iniciar, vamos ver. Ó, tá se aproximando aqui, bem perto um do outro, agora começou a chover até pra dar aquele clima de combate. Mas parece que o Tyrant não está abalado, não tem medo, tá dormindo ao lado do Tiger. Será que o Tiger não viu ainda? Seria engraçado. Aí eles se viram e opa, parece que ele está se afastando. Opa, nós temos uma batalha, Bolota versus novamente o Carnotauro, velho, eles realmente não se gostam. Está aqui com 100%, Bolota, aqui o As está com 100% ainda, não tomou ataque, 66%, rabada na cara, 86%. Será que o Bolota vai fugir? O Bolota, né, conseguiu se recuperar, ficou até com 100%. Opa, deu mais um ataque, 72, 32, Bolota, saiu correndo, beleza. Aí, ó, pelo menos saiu vivo. E, pelo que parece, está recuperando, então está de boa. Só que ele está no meio de dois carnívoros gigantescos, que é o Carno, né, que de certa forma é um dinossauro grande, relativamente. E nós temos o Irritator também. E para esse episódio, a pedidos de vocês, nós temos seis Pyro Raptores e o líder chamado de Fênix. Como eu falei, quanto mais carnívoro melhor, agora que a gente vai, basicamente, abandonar essa ilha. Tentar salvar aqueles, mas iremos sair daqui. E o líder será esse aqui, ó, o mais diferentão de todos. Esse aqui será o Fênix. O Fênix, que não é laranja, é branco, mas tem uma listrinha ali, laranja, ficou maneiro. Temos, então, o Fênix e os seus cinco Pyro Raptores. Mas, será que eles irão atacar alguma coisa? Vamos ver. Nós temos uma batalha de Velociraptor versus Dilophosauro, ao qual o Dilophosauro já está com 58%. Deu ali um ataque. Velociraptor, 85% agora. E eu escutei um grito aqui do lado. Ih, rapaz, é o Tyrant. Está indo para cima de um Triceratops. E deixa eu ver aqui, 35%, beleza, 70%. Olha o Tyrant. Saiu correndo lá, ó. E aqui o Tyrant vai dar um ataque. Ou será que precisará de dois para eliminar um Triceratops? Pode ser também que o Triceratops elimine o Tyrant, o que é muito difícil. Mas, torceremos. Vamos ver, estão se encarando aqui. Saiu correndo. Não rolou nada. Oh, ficou por isso, galera. Opa, opa, opa. Parece que o Tyrant saiu correndo e indo em direção ao paraíso. Do nada. Botou para correr aqui os próceratossauros. Ah, ele veio pegar a carcassinha do cabrito. Ah, tá. Beleza. Achei que ele estava correndo lá para baixo agora. Olhando agora o Tyrant, ele parece mais legal que diversos carnívoros que já cruzaram essa ilha. Vai dizer que não. O Pyro Raptor correu aqui, ó. Está indo em direção ao Trike? Deu a volta. Ué? Ele está com fome? Ah, está procurando alimento. Beleza. Tem esse próceratossauro aqui. De repente, ele pode ir em direção a ele. Parou aqui o Pyro Raptor. Ah, ele está abandonado, galera. Está solitário. Ô, louco. O líder está aqui, ó. Esse aqui é Dilophosaurus. É o Fênix, o líder. Está aqui, ó. Ah, expandiram o território, ó. De repente, eles vão para cima até no Dilophosaurus, coitado, que está sozinho. Pyro Raptor versus Velociraptor. Ali deu um ataque. Nossa! Que violência, velho. O Velociraptor foi eliminado rapidamente pelo Pyro Raptor, que já saiu correndo. Só ali deu uma mordida, nem devorou a carcaça. E aqui nós temos os Pyro Raptores eliminando todos os carnívoros de pequeno porte. Pelo que parece, esse Dilophosaurus vai cair. Ele está com 44? 44. É. Eu ia falar 45, mas ele não recuperou ainda. Será que vai atacar? Ó, ele está se posicionando aqui, ó. Desistiu? Saiu correndo. Ó, conseguiu sair vivo ainda. Aqui está o Triceratops correndo para lá. Eu acho que os Pyro Raptores só estão tentando expandir um pouco mais o território. E também, pelo que parece, esse carinha aqui chamou atenção porque tem uma carcaça agora no território deles. Olha só. Então não tem porquê eles caçarem esse Dilophosaurus. E aqui do outro lado nós temos o Baryonyx Rudy. Você está andando aqui junto, na verdade, perto de um Quetzal. Eu até achei que poderia rolar alguma coisa aqui. A gente está tendo... Opa, foi só eu falar, velho, que já estão caçando. Pô, eu achei que vocês não iam caçar mais nada. Tinha carcaça ali. Aqui tem outra batalha? Ah, não. É o Dilophosaurus que está caçando um Galimimus ou Estrutiumimus? Estrutiumimus. Acho que é um Galimimus, pelo que parecia. A gente tem Estrutiumimus? Eu acho que não. O Galimimus está para cá. Vai conseguir fugir. Caraca, escapou do Dilo. O Dilophosaurus não consegue, velho. Desistiu. Não consegue, né? Caraca, maneiro, galera. Maneiro. E aqui o Praceratossauro foi eliminado. Ok. Aqui nós temos um Voador. Está descansando na chuva. Beleza. E aqui o Rude está solitário com outro Galimimus e um Estegossauro. E o Quetzel está voando por aí. Ih, rapaz. Eu não tinha percebido isso. Mas agora o Tyrant está definitivamente muito próximo do paraíso. Está aqui. Perto do Bolota. Perto do Irritator. E a gente está tendo mais uma batalha. Caraca, é batalha e batalha. Ih, já era. Acabou para os Dilophosaurus. E aqui nós temos mais uma batalha. Só que dessa vez Proceratossauro versus Pyro Raptor. Está com 100%. E a gente tem mais uma batalha ali que apareceu. Tá, pulou ali. Não, eliminou. Caraca, ele... O Scooby eliminou o Pyro Raptor. Maluco, não esperava por essa. Eu não acredito nisso. Novamente. Os caras definitivamente não se gostam. Só que agora o Bolota já está recuperado. 67%. Vou ficar nisso, né? Batalhando toda hora. 100%. O Bolota quer porque quer eliminar esse Carnotauro. Deve ser porque ela lembra daquele Carnotauro, se é que você me entende. Aqui, ó. Bolota deu mais um ataque. Deixou bem machucado. 71%. Só que está com 34, 35. Seu correndo. Está recuperando. Ah, não, velho. Não. Pegou. Nossa, coitado do Drill. Drill estava de boaça e foi pego. Os Drill, né? Foram caçados já em alguns episódios anteriores. Eles tentam chegar em algum local, mas infelizmente são abatidos. E agora até eu acho que não sobrou mais nenhum. Eles poderiam ir de fato aqui para o paraíso, né? De certa forma, o Drill estava indo. Ele foi para cá e aí ele ia descer para cá. Mas acabou sendo pego o último Drill. É o último Drill. Hip Drill, galera. Mais uma extinção aí no nosso Vale Encantado. E aqui nós temos um oportunista. Que decidiu... Eu achei até que ia na carcaça ali, mas não. Vai pegar o cabritinho. Cabritoçal. Nossa, caco de pulo que deu. Maluco, pulou de lá de longe. E conseguiu pegar ali o cabrito. Ó, o Tyrant se levantou. Provavelmente vai comer a carcaça aqui do Drill, que foi caçado pelo As. Não está nem aí o Tyrant. O Tyrant é uma... Sério, o Tyrant não ataca ninguém. Quer dizer, ataca até ataca, né? Mas ele é muito mais pacífico de fato que vários. Sinceramente, eu acho até que a Bolota lutou mais com o As do que o Tyrant lutou contra outros dinossauros. E nós temos o Scooby lutando contra mais um Pyro Raptor. Inclusive, perto da carcaça aqui do Pyro Raptor. Enquanto isso, o Fênix está de boa aqui, ó. Está nem aí para a batalha. Ih, o Pyro Raptor vai conseguir derrotar o Proceratossauro? Saiu correndo. Scooby saiu correndo. E o Proceratossauro ficou com 71%. Espera aí, o Scooby... Cadê ele? Está aqui, ó. 43. Ah, está recuperando. Ok. O Scooby não está nem aí. Ele fica perto aqui dos outros. Ele sabe que vai ter que batalhar de novo, mas... Não quer nem saber. O cara é monstro. E, ó, o Pyro Raptor está explorando para cá. Ih, rapaz. Está procurando alguma coisa. Tá, mas dessa vez parece que temos o Tyrant, de fato, perto aqui do paraíso. Definitivamente. A menos que ele suba, né? Mas eu acho que não. Ó, como é que... Caraca, olha o território do cara. Maluco. Também, isso é tudo que ele andou também, né? Tem isso. Mas é o território dele atual. Vai até lá o outro lado. E, bom, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Isso é divertido. Tivemos altas batalhas, principalmente com os nossos novos dinossauros, os Pyro Raptores. Tentando ali criar, né? Um habitat para eles. Um território que seja apenas os Pyro Raptores. Até conseguiram eliminar. Perderam o Pyro Raptor para o Praceratossauro. Mas faz parte, né? É isso que dá ficar batalhando. E, opa, 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 opa. Pera aí. Ih, rapaz. Bolota vai lutar com o Velociraptor? Deu um grito ali. Vai ficar por isso? É, vai ficar por isso. Beleza. Ok, né? E mais uma batalha. Caraca. Ih, já era o Scooby. Não, o Scooby vai ser eliminado pelo... É o Fênix? Não, não é. Vamos ver. 91% é... 55%. Ih, deu ruim. Atacou ali. 13%. Nossa, velho. Saúde baixa já era. Acabou. Apareceu saúde baixa para o Scooby. Mas... O que é isso? Eu tinha aparecido. Ele está recuperando... Saúde baixa. Eu achei que ele ia começar a descer, mas não, né? Ele não estava ferido, na verdade, de fato. Mas, ok. Bom, então é isso aí. Valeu a todos agora. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Lembrando que você pode comentar aí nos comentários qual dinossauro você quer ver. Eu ia até falar para, de repente, lutar contra o Tyrant. Mas o Tyrant, por enquanto, está de boa, né? Mas vamos ver. De repente, no próximo episódio, ele fica loucão. Mas é isso. Valeu e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho